Vamos comer arroz cada dia de manhã, viu? Ei, meu cusado tem que botar Maravilhosos com você Olha aí, mano! Ei, Biel! Oi, bebê! Tu vê aquela hora que eu cheguei? Obrigado aí, mano! Que legal, brother! Que legal, brother! Que legal, brother! Tu viu a hora que eu errei? Não, não dá pra ver não, velho! Ei, Matheus! Ei, Matheus! Ei, Léo, tu quer matando isso aí? Vai mecendo bem, hein? Diego, como sempre, do... ...Galcos Chips da cama, né, velho? É, velho! Ei, velho! Ei, Renato! Só precisa ser de graça, né, velho? É, eu tinha que... De 16 anos, velho! Ei, Renato! Só precisa ser de graça, velho! Não valeu, velho! Ei, Matheus! Ei, velho! Ei, galera! Eu sei que a gente ia trazer as comidas de lá, sabe? Ô, velho! A gente vai vir em taça, o Dami pega o copo descartado! É sim, é humildade! Humildade! O que será o prato principal? Fala aí, velho! Pessoal! É o garçom! Porro garçado! Uou! Rasenho, velho! É o camarão? Ei, galera! Todo mundo faz um brinde aqui! Creme de galinha, galera! Todo mundo faz um brinde aqui, em nome de Jesus! Jesus! Tchau! Tchau!